Fala aí, pessoal! Beleza? Aqui quem fala é o Machiave e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de teorias do Garden Warfare 3. Temos aqui hoje a presença do Mario Bigode, do Samuka BR Gamer e do Afonso Andrade. Nossos companheiros aí de jardim hoje vão ajudar sem saber. Eles não sabem que estão filmados. Talvez não saibam. Eu acho que não sabem. Bom, eles veem eu e você juntos e já sabem que a gente está aprontando alguma coisa, né? É. Então, pessoal, sem mais delongas, acho que tem algum recado? Bom, esse daqui é o... A Jéssica não está? A Jéssica não está. Ela está aqui do lado, mas ela não quer participar hoje. Oi. Oi, acabou de participar. Eu participei. Então, pessoal, é o seguinte. Alguns recados, né? Antes, só para não perder o costume. Esse daqui é o vídeo 6, mas a gente tem vários outros vídeos aí, inclusive no canal do Mario e no meu canal. A playlist para todos eles está aqui na descrição. E se você perdeu algum aí da série, é só clicar aí e assistir. A gente está fazendo a série com as teorias dos inscritos do vídeo de dezembro. Aquele primeiro, quando a gente teorizou um possível Garden Warfare 3 ali. Não tinha muita informação ainda. Depois a gente fez algumas outras coisas. Então, a gente está trazendo isso aqui para vocês só agora, porque foi quando a gente teve um tempo livre. É isso aí. Vamos lá. Estamos nos aproximando do final, né? É, então. Teoricamente, é o penúltimo, assim, das teorias antigas, né? Sim, depois a gente vai ver as novas. Então, continuem deixando aí os comentários com o que vocês querem. A gente vai dar preferência para as novas teorias ou para complementos de teorias que a gente apresentou no vídeo. Se vocês tiverem ideias para formular melhor alguma teoria, é só comentar que a gente vai trazer depois. Então, bora lá. Sem mais delongas, temos aqui a primeira teoria, que é do Pedro Manfredini. Já foi uma teoria discutida em uns vídeos anteriores, que ele quer um repolho boxeador em forma de herói para jogar. Acho que foi no vídeo 3, se eu não me engano. A gente falou sobre isso. A gente falou que até teria outras classes ali, tipo aquele do ninjutsu lá, o repolho monge e tudo mais. Uma variante, né? É, variantes. E é interessante isso aí, mas a gente não vai se aprofundar tanto, porque a gente teve, já lá no passado, falou sobre isso. É, isso aí. Então, temos aí uma segunda do Light Antemun. Antemun, que é tipo outono, se eu não me engano. Primavera, eu não lembro agora. Outono, outono. Outono. Eu não sei se... É outono. É outono. A Jessica joga um joguinho em inglês e ela sabe. Vamos lá. Uma segunda parte das provas gnômicas. Eu já até falei, um jogo de gincanas. Seria bem interessante a parte de gincanas no PVZ. Eu gostaria muito de ver isso, isso ser explorado mais a fundo, porque... Cara, eu vou confessar uma coisa. Eu nunca assisti os jogos vorazes. Tem alguma coisa a ver? Não. Com provas gnômicas? Não. Fiquei comentado na época. Nossa, jogos vorazes, não sei o que, alguma coisa assim. Não, não tem nada a ver. Não? Não tem nada a ver. Nada a ver. Nem comigo, nem com o filme, nada. Bom, tá, obrigado. Mas assim, quem já jogou, não sei. Agora eu vou puxar um jogo lá do Super Nintendo, que era um do Looney Tunes, o Aki Sports. Não sei se você já jogou, Mário. Eu joguei um de Olimpíadas do Looney Tunes. Era esse mesmo. Você tinha que correr, você tinha que pular obstáculos, essas coisas. Muito louco. Exatamente. Cara, eu queria um jogo daquele nesse estilo hoje em dia, assim. Já pensou nas provas gnômicas com a galera? Tipo, não só eu sozinho. Exatamente. Você disputar com outros players as provas gnômicas. Nossa, pode crer, velho. É muito interessante. E é um universo, assim, muito fácil de ser explorado. Sim. Cara. Ah, PopCap, para. Os inscritos são muito bons, cara. São, são, são demais. Eu ainda vou tentar um contato com eles pra, pra, pra falar as teorias pra eles. Eu vou... A gente traduz, né? Vou tentar. Porque, cara, tem muita coisa legal aí. Tem muita coisa legal. É muito legal o gincano. Sim. Boa teoria aí. Light Antumon. Altumon. Antumon. Eu acho que é Antumon que fala. Não lembro agora. Me desculpe se eu tô falando errada. Mas faz tempo que eu não escuto essa palavra. Agora temos o mago. Nossa, o maguinho de gelo. Achachá. No GW3, eles poderiam colocar variantes do tronco e da cabra. É interessante. Mas eu não sei quais variantes da cabra poderiam ter. É, ela é um... É assim. Eu comentei já. Falei assim, num vídeo específico sobre isso. Dá pra fazer? Dá. Por que a gente não impede de ter um tronco desse de gelo? É, é. Não tem vídeo de ser... Nossa, olha. Bugando o cara. Em vez de... Ah, é um tronco de gelo. Um tronco tóxico. Nada impede. Isso aqui vai ter que trocar a habilidade. É um trabalho... É difícil a gente ver isso, cara. Mas nada é possível. Ou talvez eles poderiam usar as classes de tronco e cabra pra serem classes de personagens únicas. Por exemplo, aquele mago que a gente falou lá atrás coloca junto do tronco, por exemplo. Sim. São classes de personagens que não teriam variantes. Ah, tipo aquela... Meio que a minha ideia que eu falei. O altar servir pra todo mundo. Sim. Seria meio estranho, mas... Ficaria bagunçado, mas... Eu não consigo ver variantes pra cabra. Pro tronco a gente até consegue. Agora pra cabra eu não sei. É. Classes assim que... Ficam difícil de fazer variantes. Fazer... Vários personagens únicos, especiais, né? É, seria interessante. E, ó... Se for apostar, eu aposto que... Esses dois personagens não estarão no GW3. Sabe? Eu acho que eles vão excluir, assim... Ah, era só pra... Só pra aquele jogo, eu acho que eles... Não sei. Se eles forem fazer um competitivo, por exemplo, a cabra tem tudo a ver no competitivo. Não o tronco. Mas a cabra sim. Ah, o tronco tem a ver com o tanque, né? Ele vai ter aquele... Com o tronco dele e tudo mais. Ah, eu tô sentindo um cheirinho. Sabe? Cheirinho. Ah, cheirinho de tipo... Ah, a gente só testou ali, mas não dá certo. É, não sei. Sinto esse cheirinho. Vamos esperar, velho. Vamos esperar. Seguindo aqui pra próxima, temos o Cássio Gabriela. Não acho essa ideia uma viagem. Mas eu queria muito, pelo menos nesse jogo... Nesse, no jogo, alguns mapas de chuva com trovões à noite. Ia ser muito mais da hora. Quem concorda, dá like. Eventos dinâmicos? A Jessica encostou em mim aqui. Acho que ela gostou da ideia. Ah, verdade, verdade. Aqui não tem mudança de clima, né? No jogo. Uma mudança de clima seria legal. Ele quis dizer assim, um mapa, por exemplo, que só chovesse e tivesse trovões. Eu já penso numa coisa assim, a gente tá jogando e aí... Igual que a gente tem no Grande Norte Branco, vem uma nevasca no meio, sabe? Aí algum começasse a chover e aí quando chovesse, por exemplo, as plantas perdessem um pouco do poderzinho delas, talvez... De noite elas ficassem mais fracas, de dia elas ficassem mais fortes, seria interessante uma coisa assim. Tipo, uma hora que a planta tem que aproveitar pra atacar... É, então. Ou defender... É, seria uma coisa interessante. Na hora que o sol tá raiando, assim. Na hora que o sol tá raiando, assim. Aí se, tipo, se nublassem naquela hora, por exemplo... Aí talvez algum zumbi, um cientista que pudesse manipular o tempo, no caso, ele nublava ali um útil dele, por exemplo, porque ele nublava e tirava um pouco do poder das plantas. Mas dá pra trabalhar em cima disso. É, dá pra pensar em algumas coisas. Dá pra pensar em algumas coisas. É, então. Dá pra trabalhar um pouco em cima disso. Vamos lá pro próximo. Eu até dei like ele... Na verdade eu dei like em todos os comentários, mas... É, aquele lá merecia um like mesmo. É outra do Cássio? Não, agora é do Gabriel... Gabriel Alves. Certo. Talvez a PopCap podia fazer a tela dividida de três ou quatro jogadores. Ô louco. Aí seria interessante em provas gnômicas. Por exemplo, provas gnômicas offline. Dividido em quatro, ele ficaria meio Mario Kart dividido em quatro a tela. Nossa. Aí seria interessante. Entende-se você ter quatro feelings. Seria interessante isso. É que hoje em dia é bem difícil jogos de tela dividida em quatro pessoas, né? Ah, em duas é difícil, cara. É, então. Jogos, os caras não fazem multiplayer local, cara. Sim. Isso eu sinto muita falta da geração antiga. É, pra jogo que tem muita criança jogando, tem que fazer. Ou a criança vai querer jogar com o irmão ou com o pai. Exatamente. Tem gente, tem gente até inscrito aí até que joga com a avó. Isso aí. A avó joga, tipo. Aham. Tem que ter. Tem que ter, tem que ter. É interessante, é interessante. E é uma coisa que, assim, eu acho que não daria problema. Só local offline ali. É, baixa o frame rate um pouquinho aí, não tem problema. Só pra desligar, tio. Sim. Vamos lá do Manolo, tiozinho. Uma teoria um pouquinho grande aí, mas vamos em partes. Deixa eu sonhar um pouco. Já começou. Deixa eu sonhar um pouco. Modo livre ao estilo GTA. Aonde se encontra outros players andando pela cidade. A gente já falou sobre isso no vídeo anterior, o vídeo 5. Aham. Aí depois ele segue. Mas os outros modos continuam. E acrescentam mais um modo ao estilo de Crash Bandicoot ou Mario Kart. Já imaginou ter modo kart de PVZ? Aonde terá corridas em equipe ao cada um por si? Aí seria na parte de provas gnômicas também, né? É, seria legal. Seria interessante. Seria interessante. Aí ter um sistema de clãs e campeonatos ao estilo de Overwatch. Também interessante. É uma coisa que eu gostaria de ver. Os modos antigos continuam e acrescentam um modo história gigante. Onde terá escolhas e essas escolhas terão consequências. Caramba. Tipo, aí já é uma coisa, tipo, vários finais, assim. Tipo, um Heavy Rain da vida. Legal. É. Pode ter vários finais, porque a gente sempre fica dividido entre plantas e zumbi, né? É, pode ter vários finais, por exemplo. Ah, tem um final que as plantas dominam, tem um final que os zumbis dominam, tem um final que, tipo, morre os dois e sobra os gnomos. Sabe? Tipo. É, dá pra vir a gente. É, dá pra fazer uma coisa. Seria interessante, seria interessante. Aí depois ele continua. Ter modo de câmera primeira pessoa quer ir bem. Aí a gente já discutiu em vários outros vídeos, eu já não consigo visualizar isso. É. Se vocês quiserem, dá uma olhada nos vídeos anteriores aí que a gente debateu um pouquinho. Bastante. Aí deram chat para PC e consoles. A parte de chat, eu não acho mais interessante, porque vira briga da... Miii, é piiii, né? Não posso falar. Da Discord, a causa Discord ali. E no PS4, no console, como é que a gente ia digitar ali? A gente ia ter que ficar pausando ali. Não acho interessante. Tem gente que, do PC, assim, que sente falta de players, eu acho que pra ajudar, tinha que ter... Tinha que juntar, assim, uma comunidade com a outra. Mas, cara, jogar com o mouse é uma vantagenzinha. Não, é muita vantagem, é muita. Complicado. O Overwatch até comunicou que tava querendo que a... A Sony e a Microsoft proibissem mouse e teclado no console, né? Eu acho que chegou uma hora, galera, que foi proibido, mas eles voltaram atrás porque tem mouse e teclado oficial até. É, então. É um oficial mais licenciado, né? Mas, tipo assim, eu acho muito errado. É, eu também acho bem errada. Porque a precisão é muito fácil, virar com o mouse. É aquela coisa, se quer jogar de mouse e teclado, vai pro PC. É. É ali que funciona o mouse e teclado, né? É bem diferente. Bom, deixa eu ver. Agora, de chat, no PC até vai. No PC seria tranquilo de estar apertando a tecla, digita e pronto. Mas no console eu não concordo muito, eu não consigo ver isso sendo usado legal. Não funciona, né? Talvez no máximo missõezinhas prontas ali, tipo mensagenzinhas prontas. Ah, verdade. Tipo, ataque o ponto, agrupem-se, alguma coisa assim, sabe? Mas, só isso. Que nem no Overwatch a gente tem ali. Ah, aquela roda, né? É. Isso seria interessante. Caramba, eu tô de crer. Isso seria interessante. Ah, e aí ele falou, poder jogar com Dave doidão e Zumbão. Já comentou já. Isso acho que foi no quarto vídeo, se eu não me engano. Foi no quarto vídeo. E ele, quem concorda com essas ideias, comenta se gostou ou não e dê sua opinião respeitosamente. Mas esse tem o modo chefão, né? É, não, não tem mais o modo chefão aqui. No 2 não tem mais. Nossa, a Jessica tá desatualizada. Da Guided Warfare 1, aí esqueceram, sei lá, morreu no tempo, parou no tempo ali. É, a gente comentou, inclusive, disso aí, né? Que a gente jogava com chefões. Em teoria, a gente jogava com a nave deles, né? É, com a nave deles. Bom, seguindo aí, da Priscila M. 6 players. Eu não entendi esses 6 players. 6 contra 6? Ou 6 no gramado de batalha? Priscila, 6 players? É, 6 no operação jardim e operação cemitério, sei lá. Mas aí teria que aumentar muito o mapa e teria que vir muito mais coisa, né? Porque teria 2 players a mais, né? Nossa, ia ficar bem difícil, né? É. Acho que o Destiny é par de 6, né? Aquelas inclusões. O Overwatch são 6, por exemplo. O Overwatch nos modos são 6. Não sei. É, se for um mapa, se for um jogo, um VR modus estratégicos, normalmente estratégicos são menos players, assim, tipo, pra você realmente reunir a sua equipe, né? Exatamente, o Raybon 6 acho que são 6 também, tanto que o nome é Raybon 6, né? É. É, então, é que eu nunca joguei o Raybon 6, então... São 6, né? São 6. Bom, se for isso, interessante, mas como ficou meio vaga a ideia, a gente não pode aprofundar o nosso comentário nela. Seguindo aí, temos do Marcinho MRR, MRR. Caramba. Eu queria que a gente jogasse com os chefões. Cara, eu sempre falo isso, o modo de chefões contra chefões seria épico. Imagina um girassol gigante jogando contra um zumbô gigante, cara. Ia ser tipo um batalho de Megazord, assim, sabe? Pronto, assim, e esse girassol aqui gigante, né? É, troca gatos versus dino pra chefões. É, e tá pronto, né? Tá pronto, chefões já tá isso, só que deixa a gente jogar, cara. Aí fazia, tipo, por exemplo, 3 contra 3 nesse modo, seria interessante. Sim, verdade, precisa ser. Ó, tem o... O modo lá no Titanfall que você só joga com o robô. Mas você pode sair dele. Mas aí a equipe que perdeu os 6 robôs primeiro perde o round. É um jogo, assim, teoricamente de competitivos, sabe? É bem uma coisa igual o Star Wars Battlefront, aquele modo de heróis. É, isso, exatamente. Tem os 3 heróis e aí tem mais 3 pessoas que não são heróis, no caso. É, é uma boa saída. Não precisa encher de... De heróis, né? Pode ser alguma mecânica aí de alguns, vai trocando quem é o... Se bem que do Star Wars eu não curto muito o sistema, mas... Pode pensar uma coisa igual. É, eu vou mudar alguma coisa, né? Aprende com aquele, pega os erros e tira os erros, sabe? É uma coisa interessante, teoria interessante essa daí. Eu gostei dessa. Seguindo aí temos o Wilson Jr. Grande Wilson. Provavelmente... Senhor Wilson! Senhor Wilson. Provavelmente vai ter novos personagens. Provavelmente, eu espero que tenham novos personagens, né? Mas talvez tenha provas gnômicas espalhadas pelo mapa, para que a gente ganhe os novos personagens. Interessante uma forma de você batalhar pelos novos personagens, né? Tipo, se você ganha a prova, você ganha o personagem. É, tipo assim, você precisa completar todo, todas as provas, juntar 300 mil moedas. Acho interessante. As coisas menores, né? Aí, a gente pode ganhar nos pacotes novos, tipo, de personagens, outros troncos e outras cabras. Aí já entra na primeira teoria desse daqui, que a gente discutiu sobre troncos e cabras. Acho que eu não sei, não consigo ver muito aí. Isso. É, eu ainda tô sentindo aquele cheirinho. Cheirinho. Cheirinho de exclusão. Cheirinho de exclusão. Tadinhos. Cheirinho de exclusão. Seguindo aí. Pra mim, no GW3... Do Luke ou Zoom. Pra mim, no GW3, tinha que dar para o personagem correr normalmente. Sem precisar usar skills para isso. E eles poderiam criar skills ultimates. É, eu acho interessante a questão dos personagens correm. Por exemplo, se aperta o R3 ali, o L3, o L3... Eu não sei como é que ele coloca o nome desses analógicos. É, eu chamo de R3 L3. É, então. Eu não sei. Mas aí, tipo... Eu acho interessante. Eu sinto falta disso. De poder correr. Aqui a gente não usa pra nada, né? Tô apertando aqui. Inclusive, no Overwatch, eu acho também que deveria ter. Tem uma época no Overwatch que eu coloquei o pulo em um desses... Porque eu não queria tirar a mão no analógico. Tipo assim, eu coloquei o pulo pra pular no analógico. Só que é difícil jogar assim, né? É, então. Porque aí eu vou pra outro jogo e não dá pra fazer isso, entendeu? Aí você se desacostuma. É. É, eu acho interessante essa parte de correr. Eu acho genial. Mas é que tem alguns personagens que são mais lerds que os outros mesmo, né? E faz parte do balanceamento também, a velocidade. É, tem isso. É, não sei. Eu acho que não aconteceria. É, eu também acho que não. Porque se a Disparer Vilha já tem o Hiper dela pra correr... É porque é uma habilidade dela... Só ela pode fazer aquilo, né? Quem pode fazer... Quem se equipara é o Engenheiro. Tem a Britadeira. De resto... Não tem muita coisa assim. É, você pega... Tem personagens que... São... Tem pouca vida, mas são mais... São mais ágeis. Sim. Então eles andam mais rápido, como zumbinhos, né? Com esse treinador na forma esférica dele, ele corre mais. É, porém na forma esférica ele só tem um ataque de bola. É, exatamente. Eu acho que isso não... É, vendo por esse lado eu acho que não teria como vir, não. Porque faz parte do balanceamento, né? Uhum. Bom, seguindo aí temos o Cássio Gabriel. Também poderia dar para usar em alguns mapas grandes o avião do milho para bombardear um monte de coisa. Aí talvez seria uma ult do milho, seria interessante uma ult do milho. Tipo um ataque a esse avião, né? Nossa... Aí você marca um lugar no mapa, ele bombardeia aquele lugar no mapa. É. É tipo mais forte do que aquela... Sim, sim. Que já é mais ou menos, só que... É. Só que é tipo útil, por exemplo. Aí você vem uma pinha, aí você marca, ah, naquele lugar eu quero que solte um bombardeio, por exemplo, sabe? Tipo o Airstrike do CalfeBest. Exatamente, exatamente, exatamente. Nesse... Eu pensei nisso daí. É. Seria interessante. Aí os mapas poderiam ser mais destrutivos. Tipo atirar em uma casa com uma bomba e a casa desabar. Isso ia ser show. Cara, isso realmente falta nesse jogo, né? É, mas aí a Jessica acabou de falar, não sei se vocês escutaram aí, ia ficar muito pesado. Sim, vai ficar... Porque é uma coisa assim que você precisa de um... De partículas e mais partículas, né? E a gente sabe que partículas aqui não são muito bem otimizadas, né? A gente... O que a gente destrói? Só a cerquinha? Explode um carro? E ela nem destrói, né? A cerquinha a gente destrói. Mas, por exemplo, o banco. A gente destrói ele. Ele não destrói. Ele só muda para a forma dele quebrada. É, exato. Você não vê ele quebrando, assim. É tipo como se estivesse inteiro. Eles fizeram, modelaram o banco inteiro e o banco quebrado. E na hora que você destrói, muda para a modelagem do banco quebrado. É igual o carro. O carro inteiro, o carro queimado. É, tudo é assim. Tudo que você pode destruir no jogo é assim. É. Então... Mas seria show. Seria show se realmente tivesse. Seria bem interessante. Seguindo aí, Jeff. Aquele carinha. Qual carinha? É, Jeff? Vamos lá. O carinha que mora logo ali. É, o carinha que mora logo ali. Ia ser da hora um novo modo chamado Batalha de Chefões. Que a gente acabou de falar ali. Algumas teorias aí atrás. Batalha de Chefões seria a época. Que você podia controlar os Chefões. E ter variantes dele, por exemplo, o tronco gelado. Que a gente também falou lá atrás na teoria do tronco e da cabra. Nossos personagens. A rainha geração elétrica. Ou até aquele super feijão ser um feijão de fogo, picante. Achei ele da hora. Cara, e aí ele falou, né? O feijão de fogo. A gente acha que vai ter aquele feijão de fogo Chefão, né? Que é aquele feijão sombreiro lá. Exato. Nossa, cara. O cara puxou lá de trás. Você já pensou? Tipo, tem ali? É. Olha. A gente não tinha feito o vídeo ainda, né? Não, não tinha. Nem tinha vazado nada daquelas imagens ainda. Bom, é... Cara... Aí ele falou, né? Tomara que tenha mais chefões no GW3. É, aquilo que a gente falou, né? Se não tiver esses que a gente falou aqui no GW2, pode ser que eles só colocaram pra testar, né? E aí eles empurguem pro GW3. É, nesse momento, eu acho que o que tá saindo esse vídeo, acho que a gente já vai ter a resposta, né? Sim, a gente já vai ter. Que a gente já vai ter um evento da prefeitura. Exatamente, tem isso. A gente tá falando no futuro, né? A gente tá falando, vai ser no passado que a gente falou isso. Isso. Já vai ter rolado o último evento do mês de março. A gente já vai saber se vai começar a repetir tudo de novo, né? É, é meio decisivo. É, março é um marco ali pra ver se morreu. Não se morreu, mas se não tem mais nenhuma novidade mesmo, tirando as habilidades e balanceamentos. Ou se fica nessa mesmo. Bom, vamos ver, né? Seguindo aí, temos o Gustavo Messala. Poderiam existir no multiplayer modos híbridos, tipo Overwatch. Capturar o ponto e levar a carga depois e depois. Isso seria muito legal. Eu já até, tipo, falei, né? Eu pensei em algo assim, algo como proteja o chuchu e tal. Mas não de carga, porque aí ficaria muito cópia. No caso, as plantas têm que resgatar o chuchu. Nossa, que louco. E aí depois ele vai andando pelo mapa e a gente tem que ir, tipo, protegendo ele até chegar no final. Seria interessante. Que da hora. Seria interessante. Dá pra brincar muito. A gente já tem, tipo, isso, né? No jardim, no operação jardim. Tem uma, proteja o chuchu. Sim, sim. Então, já tá ali. Ele fica zanzano, não fica? Aí, no caso, tipo... Só que aí, claro, daria uma vida pra ele e os zumbis teriam que destruir ele, no caso, sabe? Só que, claro, uma vida, tipo, o suficiente pra, se a gente conseguisse matar os zumbis rápido, ele chegasse até o final. Mas também não uma vida também muito baixa que os zumbis conseguissem matar rapidamente. Teria que ser uma coisa bem trabalhada, estudada e pensada. É, a gente não precisaria, por exemplo, colar no chuchu pra ele andar. A gente só tem que impedir dele tomar dano, né? Mais ou menos isso, né? É. Acho que é mais ou menos isso. A gente perdeu a bandeira aqui. Pode crer. Todo mundo saiu do ponto. Bom, eu achei interessante a história da teoria do Gustavo. Eu já tinha pensado numa coisa meio nesse estilo. Aí temos o Jeová Lima. Também ia ser legal se tivesse jogado da partida no multiplayer, tipo Overwatch. Jogado da partida seria interessante. Nossa. Seria muito interessante. Os caras iam ficar... A criançada ia ficar louca, né? Ah, fiz jogado da partida. Não sei no Bastion. Mas a maioria seria, tipo, a maioria de o quê? De dispara-ervilha que mandou uma bomba de feijão e matou todo mundo, né? Porque é difícil você conseguir matar três, quatro pessoas com tiros aqui. É bem difícil. Talvez se tivesse ultimates aí, seria uma coisa mais legal. Sim, sim. O que pode... O que eu tava... É um pouco... Faz parte disso, é... É uma outra coisa. O jogo eu acho que tem que ter, por exemplo, mais pontuação pra objetivo. Porque acaba que quem pontua mais é quem mata mais, geralmente, não é? Então, pra contrabalancear isso aí, tipo, ah, o cara só vai querer matar, entendeu? Aí eu acho que o cara que faz ponto de objetivo, acho que ele podia brilhar também, entendeu? Sim, sim. O cara matou dentro da base, dentro da defesa. Tipo aquelas medalhas de ouro no final do Overwatch. Tinha, ah, tantos pontos de objetivo, tantas defesas do objetivo. É interessante. É que o jogado da partida do Overwatch vai mais pelo dano geral que ele dá em várias, né? Sim, sim. Quanto deu mais de dano. Se você pegou, matou três caras, tirou 100%, provavelmente você vai... Pegar a jogada da partida. É. É, então, seria que ver isso aí trabalhando assim, mas é interessante. É, é legal. Eu gostei, eu gostei. Tudo que adiciona é legal. Sim, tudo que adiciona, se for bem pensado e bem planejado e bem aplicado, é legal. É a última. A última teoria desse vídeo, né? Vamos lá. Do Murilo Ribeiro. Eu gostaria de personagens que só poderiam ser adquiridos com a campanha. Muita gente falou isso, né? Muita gente falou que você teria que jogar a campanha para desbloquear personagens. Aí entra uma coisa, acho que no Battlefield 3 que tinha isso, né? Que você tinha que jogar a campanha e você desbloqueava armas. Sim, tinha umas armas. Tinha uns objetivos na campanha. É, tinha umas armas atreladas até ao co-op, se pá. Sim, sim. Eu lembro que tinha uma coisa assim. É assim, não que seja uma chantagem para você jogar, mas tem gente que às vezes... Só compra pelo multiplayer, né? É. E aí, brilhantamos a presença de Júlia. Nossa querida Júlia. Dando trabalho sempre nas gravações do Maquélia. Então, né? Acho que ela não gosta de mim, cara. Ainda bem que já estava para acabar aqui. A gente terminou essa teoria. Temos aí o nosso último vídeo daquelas teorias lá de trás. A gente separou duas teorias grandes aí, para fazer um vídeo só delas. Porque são bem detalhadas. A gente não leu, como a gente fala. A gente não lê as teorias. Para manter um nível de surpresa, digamos assim. Sim, sim. Para a nossa resposta não ser pensada. Ser mais natural possível. Então, é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Quer se despedir aí, Mária? Então, com o choro da minha filha ao fundo. Ela quer se despedir. Ela veio se despedir. É. É que ela está chorando porque está acabando as teorias. É verdade. Então é isso, galera. No próximo vídeo a gente vai fazer um... No próximo vídeo a gente vai ter apenas duas teorias, né? É isso? Sim. Só que são bem grandes. Só que elas são bem grandes. Então, a gente reservou só para falar delas nesse próximo vídeo. E não esqueça de acessar na descrição os outros vídeos aí da playlist. Exatamente. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar seu gostei. Passa aí no canal do Mário. Se inscreva lá também. Se inscreva aqui também. Se inscreva em todos os canais que vocês gostam. Ajuda demais a gente. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu e falou. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.